Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo quero falar sobre as propriedades incríveis do óleo de coco. Por quê? Por causa do ácido graxo láurico e também da monolaurina. E já quero adiantar pra você que o óleo de coco, ele é empregado terapêuticamente pra muitos e muitos processos terapêuticos, tá? Inclusive ele é usado bastante na cosmética e também na dermatologia. Quem é que nunca indicou pra você colocar óleo de coco na sua cabeça, botar um saquinho, uma peruquinha de plástico e dormir com aquilo na cabeça? Porque ajuda você na questão do cabelo. Ah, interessante também, pra o pessoal aí que tem problema com aromatase e 5-alfa-redutase, o óleo de coco, por causa das suas propriedades da monolaurina e também do ácido láurico, ele vai ajudar bastante nessas questões. O interessante é que o óleo de coco, ele tem ácidos graxos de cadeia média. O que é isso? São ácidos graxos que tem poucos carbonos na sua composição. Digamos que ele é uma molécula menor do que aqueles ácidos graxos de cadeia longa, que tem mais de 20 carbonos na sua composição e que são muito complicados na questão de estabilidade. Uma das vantagens dos ácidos graxos de cadeia média é que o corpo geralmente não armazena esse tipo de gordura. O corpo não se dá ao luxo de aumentar essa cadeia carbônica do ácido graxo de cadeia média pra ele ser estocado, porque afinal de contas, a maior parte da gordura que está estocada no nosso corpo são triglicerídeos de cadeia maior, por exemplo, o ácido palmítico. O ácido palmítico é aquele que tem 16 carbono, é uma cadeia carbonada bem maior. E o corpo não se dá ao luxo de fazer essa coisa, não. Ele prefere gastar isso aí como energia do que estocar isso no corpo, que é uma das vantagens do óleo de coco. Por isso, alguns estudos apontam o óleo de coco como sendo algo que ajuda você a emagrecer. Ele é um ácido graxo termogênico. Uma propriedade muito interessante do óleo de coco, e que muita gente não sabe, né, é que ele trabalha nas questões virais e também fúngicas. Ou seja, ele é um antiviral. Olha o que diz isso aqui. Estudos mostram que a monolaurina é capaz de diminuir o poder de infecção de 14 vírus humanos envelopados em 99%. Olha só, isso aí é o óleo de coco. Agora, existem muitas pessoas que querem fazer o uso do óleo de coco, mas não usam da maneira adequada, né? Simplesmente sabem ou tiveram uma informação de que o óleo funciona, mas não usam. É aquele problema sério que muita gente tem. Você conhece, mas você não faz. O óleo de coco é muito usado no Bulletproof Coffee, que é o café blindado, né? O café à prova de balas. Isso de manhã em jejum. O pessoal costuma usar o óleo de coco no café ao invés de fazer um lanche na parte da manhã. Pesquisadores concluíram que o ácido láurico inibe o estágio de maturação do ciclo de replicação do vírus JUNV. Este vírus é envelopado e contém glicoproteínas inseridas na bicamada lipídica. Então, alguns pesquisadores, eles concluíram que o óleo de coco, ele interrompe o ciclo de replicação dos vírus, da maturação. Aquela parafernália toda que acontece na replicação do vírus dentro da célula, né? Usando a própria célula do hospedeiro, no caso nós, pra replicar. É um processo complicado de explicar, mas que funciona porque as pessoas se infectam com os vírus e muitas delas morrem por causa dessas infecções. E o óleo de coco, ele poderia ajudar essas pessoas a terem pelo menos uma infecção bem tranquila e bem amena. Mas muita gente não sabe disso. E falando de óleo de coco, o óleo de coco é usado na cosmética, na dermatologia, é usado na alimentação, nas dietas. O óleo de coco também é usado em aromaterapia, porque ele é um óleo base que serve de carreador pra outros óleos essenciais. Ou seja, na verdade, o óleo de coco, ele é multiuso. Dá pra você usar ele pra muitos procedimentos terapêuticos. E é uma coisa nossa aqui do Brasil, porque o Brasil é um país tropical que tem muita árvore de coco espalhada, principalmente no Nordeste. E muitas pessoas não sabem disso, não utilizam e perdem, né? Essas propriedades benéficas aí do óleo de coco. Eu falei aqui sobre cosmética, falei sobre dermatologia, falei também sobre planta medicinal, porque isso aqui não deixa de ser uma planta medicinal. Falei também sobre aromaterapia. Então, todas essas disciplinas são cadeiras do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele é um curso a nível de extensão acadêmica, tá? E se você fizer esse curso, você vai receber um certificado no final dos dois anos e você pode atuar na área da saúde natural, na área das terapias complementares alternativas, que inclusive tá dentro do cronograma do SUS. Todas essas terapias estão sendo usadas em conjunto com a medicina tradicional para promover a saúde das pessoas, justamente aromaterapia, geoterapia, fitoterapia, bioenergética e muitas outras terapias complementares alternativas que estão dentro desse cronograma, tá? Você se tornando um profissional das terapias complementares alternativas, fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, você abre todo esse leque de possibilidades para você trabalhar, tá? Hoje, muitas cidades, muitas prefeituras já estão trazendo para dentro do programa do SUS todas essas terapias complementares. Existem leis que regem esse tipo de terapia dentro do Sistema Único de Saúde, lá desenvolvido e enganjado pela Secretaria de Saúde Nacional. Você pode ter a sua própria clínica, trabalhar por conta própria, porque a naturopatia é uma profissão que tá lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, ou você pode trabalhar em instituições de terceiros, como por exemplo o SPAS, como por exemplo instituições esportivas, ou até mesmo dando palestras, ou quem sabe até enganjando aí dentro do cronograma do programa do SUS concernente a terapias complementares alternativas. O interessante do nosso curso é que ele é um curso online, você não vai precisar nem sair da sua casa, e além disso, as aulas são ao vivo, você vai interagir em tempo real com o seu professor e com os colegas na classe, no ambiente virtual. É muito interessante para você tirar as suas dúvidas e apresentar os seus trabalhos, o seu progresso dentro do curso. Você vai aprender mais de 20 disciplinas que estão relacionadas às terapias complementares alternativas, como por exemplo as que eu já mencionei, e dietoterapia. Você vai aprender a trabalhar com os alimentos, ensinar as pessoas, e você mesmo vai aprender a usar os alimentos certos para você promover saúde, para você prevenir as doenças, e também para você reverter alguns quadros de doenças que já estejam no seu corpo, ou quem sabe no seu cliente paciente. Se você ficou interessado por esse curso, em se tornar um profissional nesta área, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o seu curso o quanto antes. Enquanto as vagas ainda estão abertas, a gente tem poucas vagas, então se eu fosse você, eu aproveitava e fazia logo a sua inscrição, e começava o quanto antes o seu curso.